Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O nosso objetivo é identificar as pessoas que estão sendo abordadas, procurando foragidos, revistando os veículos, ver se a gente encontra arma e entorpecentes. Estamos com três viaturas na cidade fazendo essa operação. Até o momento tá tranquilo. A gente faz sempre com o apoio do efetivo da Golfinho. Já realizamos outras operações. Até mesmo na época do carnaval fizemos várias abordagens. Então a ideia é fazer pelo menos uma vez por semana, fazer uma operação conjunto. Então temos uma outra viatura também dando apoio. Então procuramos fazer pelo menos uma vez por semana, fazer uma operação concentrada pra verificar se encontramos algum delito, revistando os veículos. Tchau.